Música 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 Me solte Besteira, tu quer a mesma coisa que eu, Kando Se tu tocar em mim de novo, tu vai se arrepender, vice Tu engole essas tuas palavras nojentas, vice Tu és uma mulher Triste Deodora Horrenda Cruel Música Eu sei que eu mereço Faz o que tu quiser, faz qualquer coisa, por favor Música 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 Eu tinha falado Música Tu nunca mais ousei Botar tua vida em risco, vice Música Música